meus amigos que acompanham o canal Chico Web estou aqui fazendo mais um vídeo nesse começando o ano hoje né Dona Lina começando em 2021 quero fazer mais uns vídeos só pra agradecer meus amigos do canal Chico Web que nos assiste aí e desejar um feliz ano novo pra todos né e desde já eu quero agradecer primeiramente a Deus meu amigo Chico Museu que me chamou pra ajudar nesse trabalho maravilhoso dele que ele faz e cada dia se passa eu fico mais motivado pra fazer ajudar ele nesse trabalho e você que nos assiste aí nos acompanha fortalece muito mais o nosso canal aí a gente vai até visitar o nome de alguém se a gente esquecer né Dona Lina é muito nós estamos chegando aí a a vinte e três mil amigos então a gente pode esquecer de alguém um dos nossos amigos aí que já perdeu já estão perdidos de desculpa desde já né nossa amiga Elizabeth Ledo né Dona Lina que muita força muita força pra esse trabalho aqui a gente pode por maravilhoso aí que nós ajudamos né todos e é isso aí muita gente que nos ajuda e que faz esse trabalho cada dia esse passo ficar mais forte ainda é a gente agradece a você que tá aí do outro lado ajudando a gente e e todos né Dona Lina pode falar a Mena a nossa amiga Mena Dona Edna também que é uma pessoa de muita especialidade que ajudou muito o povo e é amiga mesmo de todos os episódios a 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 Por esse mundo, por esse trabalho Que está fazendo as pessoas Diferentes, cada vez mais Popular, melhor Exatamente A luta, com a convivência A gente está todo mundo mais solidário Ajudando uns aos outros Dando força, dando palavras Dando coragem, dando fé, esperança E veja o povo Todo maravilhoso O povo de Deus Feliz anúncio Pai Alegria, felicidade Saúde, paz Quem tiver que estar com o mundo É muito bom E agradeço Primeiro a Deus E todos Estes inscritos Este pessoal que veio Do Maranhão, vê nós Muito alegre, muito feliz Diz que, ai Maria Pai, ela até chorou Diz que era um sonho Ela está realizando a realidade A verdade Ela vê, né? Esse morro aqui Do Maranhão E veio para cá E veio ontem Lá para a Carta do Maranhão E veio também aqui A Marinês Que é minha sobrinha A gente chama tia Eu fico feliz por isso Marinês Arrumbar Arrumbar uma Uma surpresa É Exatamente E esse ano foi um ano muito difícil Foi um ano muito difícil Graças a Graças a Javar a Deus A gente está encerrando mais um ano Que o ano não foi tão fácil Não foi só para nós Mas para todo mundo Por conta dessa pandemia Que fechou Ninguém nunca imaginava Que ia chegar uma época De ficar todo mundo dentro de casa Imaginar usar máscara Quem que imaginar um dia Usar uma máscara Para poder sair de casa É isso aí E eu espero que esse ano Seja um ano que Deus abra a mente desse povo Para arrumar uma vacina Para ajudar Esse povo até sair de casa Porque ainda hoje tem gente Que não sai de casa ainda Com medo E com razão Porque Não é brincadeira Tem muita gente que Eu acho que isso é brincadeira Isso não é brincadeira Eu quero até Pedir desculpa Para os nossos amigos Escritos aí Que Com certeza já me viu Eu de muitos lugares Sem máscara Mas sempre Mantém distância Dos nossos amigos A gente vai lá Deixar nosso presente Deixar lembrança E a gente quer até Pedir desculpa Desde já Porque a gente foi De muitos lugares Sem máscara Mas sempre Ficar de antena Para ficar um pouco longe Para não estar Se aproximando Exatamente Se aproximando Pois é isso aí Eu quero agradecer Nossa amiga Maria Isabel De Minas Gerais Vamos Agradecer também O nosso amigo Helder Fernandes De Portugal Que sempre está Nos ajudando aqui Muito obrigado A você Helder Fernandes Que é conhecido Como a Madeirense Mora em Portugal Muitíssimo obrigado E outros mais Que a gente Acabei A gente era Para ter anotado Alguns números Alguns nomes E a gente Não anotou E a gente Acabei De todos De tanta felicidade Deste povo A minha amiga A minha amiga A minha amiga Desculpa Desculpa Nós Não estamos Lembrados Desse momento Eu falei Eu falei Dona Maria Por agradecer Ela disse Não Eu não tenho Palavra Para agradecer Eu não sei Como agradecer Percebia Que a felicidade Dela Era tanta Que engasgou Engasgou E aí A gente Quando engasgou Aí o marido dela Diz assim Agradeça Diga muito obrigado Aí ela disse Não Não sei não Aí quando ela se levantou Passaram dois minutos Da gravação Que ela se levantou Ela saiu Dizendo Fora do Da gravação Ela falou Meu Deus Muito obrigado Então eu Até eu fico emocionado Diz Diz Ah dona Angelita Do Pernambuco O que é que acontece Deus 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 Dona Angelita, entre em contato com a Dona Lina, que a Dona Lina está com muita saudade de você, viu? Muita saudade mesmo. E é outro dia que eu estava até falando, né? Eu estava falando. Pois é, você está nos assistindo aí, você entra em contato com a Dona Lina, que ela está com muita saudade, viu? Pois é, esse aqui foi um vídeo para desejar Feliz Natal a todos vocês que nos assistem, nos acompanham e acreditam no nosso trabalho. Muito obrigado, muito obrigado a todos vocês. A gente fica muito feliz por isso. Pois é, e obrigado também a todos, a todos meus, a todos meus filhos e famosos. Neném, que eu chamo de Chico Museu Francisco, que dê essa ideia de fazer tudo isso. Por muito, pelo povo, que é que fazia muito mais. E sempre a gente. É, exatamente. E é isso aí. E é obrigado. Eu, 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 eu fico também muito grato por ele ter me chamado para ajudar a fazer esse trabalho maravilhoso. Desde quando, no momento que ele me chamou, é porque exatamente ele confia, né? Se ele não confiar, ele não chamaria nós para ajudar ele. E além de você, mais. Mais outro, mais. E está dando certo, né? E está dando certo. E está encostando. Pois é, esse é, meus amigos. Um feliz 2021, que muita saúde, paz e felicidade a todos vocês que nos assistem, viu? E algum que eu esqueci aqui, me desculpe, muito obrigado. E a Dona Lina chamou bem que foi esse pezinho de feijão aqui. Da parte sequinha, tá? Não podia pedir de colher já, viu, Dona Lina? Isso que é para enfrentar novamente, né? Feijão. Pois é, é isso aí. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Valeu, valeu. Tchau.